Olá, meu microblasto de batata. Meu humano decidiu que seria uma boa ideia tirar umas fotos minhas e insuportável da minha irmã. Então ele me levou pra uma tal de sessão fofográfica. Crem Deus, pai, é sessão fototráfica, estrupício! Chegamos na casa da fotófagra e já me deparei com panos pra secar. Certeza que choveu aqui? Você tá vendo um guarda-chuva? O humano fez a gente treinar umas poses antes de começar. Não acredito! Isso é jabutirica! Já amei o quintal! Eu comecei primeiro demonstrando que o imperador de verdade sabe se portar diante das lentes. Pronto, Carlos, já posso me mexer? Graças a Deus, tava segurando o ar. É isso aí, minha consagrada. Valeu pelo trabalho e minha equipe. Nem precisa de edição. Confia em mim. Agora vambora. Ué, tem mais? Porcaria. Joga o petisco aí pra fazer um movimento. Cachau! Pegou isso, Vanessa? Vai ficar supimpa. Desculpa aqui, querida. Tô achando muito bom, mas eu tenho psicóloga em uma hora. Quando que eu começo? Vai logo, então. Ai, finalmente! Chegou minha hora de brilhar. A senhora ajusta essa câmera, senão minha luz vai queimar todo o sensor. For delicious, don't stop. Ai, dá pra ver daí o quanto eu sou impecável? Meu nome é Blanche, o apelido é Photoshop, querida. Uma hora depois, veio o resultado. Caramba! Minhas almas! Eu sou uma obra de arte. Você é esquisito até por foto. Olhe para o seu rei. Agora olha eu, a mais da mais, a impressionante, a duquesa, a rainha do deboche. É interessante, seu fuço é torto. E você é orelhudo? Pelo menos eu não preciso de uma harmonização fucinhal. Eu vou pegar o seu cartão e vou sozinha na JKS que você vai ver. Pelo que eu sei, eles não consertam cara de bunda. Ô garoto, eu vou te processar!